Música Bom pessoal, o tema que vai ser abordado hoje é a integração online com o mundo offline dentro de uma loja de bebidas. A gente vai explorar um pouquinho esse case. Eu queria abordar, na verdade, um pouquinho do trabalho da Inex. A Inex foi uma consultoria contratada para poder auxiliar a Bacos no processo de desenvolvimento do comércio eletrônico. E a gente enxerga o negócio de comércio eletrônico com uma visão 360 graus, onde a gente olha basicamente os três grandes pilares do negócio de comércio eletrônico, que é a parte de marketing, que sem todo o tráfego, o negócio de comércio eletrônico acaba não funcionando, porque ele é diferente de uma loja física, que você não tem as pessoas passando na frente, você precisa puxar elas na web. Também toda a parte de saque, toda a parte de atendimento ao consumidor. Toda a infraestrutura tecnológica que é necessária. Um comércio eletrônico não vive sem ter o browser, sem ter a parte da web, nem mesmo sem ter um sistema de gestão que coordene todos os processos, e como que isso integra junto com a loja física. E também a parte de operação em si, que é o fluxo, o dia a dia do trabalho operacional, desde o momento do cadastro da mercadoria, questões comerciais, passando até o final, que é quando, depois da armazenagem, pedido realizado, eu envio essa mercadoria para o cliente e faço acompanhamento toda a parte de reversa. Então esse é o escopo que a Inext olha. E no caso da Bacos, a gente auxiliou eles a entender um pouco como é que funciona esse universo online, eles já tinham uma operação rodando e a gente auxiliou prestando o serviço de consultoria para poder identificar um diagnóstico para adaptar para a realidade virtual da loja física que eles tinham. E, essencialmente, a gente identificou três grandes questões que eram essenciais para que o negócio de comércio eletrônico da Bacos tivesse o mesmo sucesso que teria na loja física. O primeiro deles é a questão do layout e da usabilidade. Para o comércio eletrônico de vinho você tem algumas peculiaridades que são bastante importantes, que depois a Estela vai ressaltar um pouquinho também. Mas, essencialmente, o que a loja virtual possuía na época não refletia com a realidade que a Bacos queria passar como experimentação para os clientes. E aí a gente redesenhou todo o negócio, todo o layout e a usabilidade. Trouxemos uma sessão de busca mais robusta para poder encontrar os produtos com mais facilidade. O outro ponto que foi também bastante importante é que existiam alguns processos operacionais que não estavam muito claros entre a loja física e a loja virtual e que acabavam confundindo o dia a dia da operação, um pouco de falta de prioridade em determinados assuntos para a loja virtual por conta da correria do dia a dia da loja física. E que aí, com o desenho dos processos e deixando claro o mapeamento de quais eram as atividades que precisam ser feitas, você consegue ter uma melhor escala, tanto na loja física quanto na loja virtual também. E o último ponto é que a estratégia de comunicação foi revisitada para poder adequar as características da marca no mundo online, de acordo com todo o conceito que a loja tem no mundo físico, mas olhando os consumidores virtuais e também o comportamento dos concorrentes no mundo virtual. E aí algumas das soluções propostas foram trazer alguns fornecedores especializados, como agência especializada em e-mail marketing, agência especializada em links patrocinados, para focar tanto na aquisição de novos clientes, como também no CRM com os clientes atuais. E essencialmente foi isso. E aí eu queria chamar a Estela para poder dar o próximo passo e comentar um pouquinho do caso. Boa tarde. Eu queria primeiro agradecer a E-Commerce Brasil por ter sido convidada para apresentar a Bacos para vocês, o nosso case, o nosso case, e ao Gabriel, que tem nos apoiado neste último ano. Bom, primeiro a gente tem aí um presente para vocês. Façam seu cadastro e ganhem aí 10% de desconto na sua primeira compra. É só entrar na home do site, tem um campo para vocês se cadastrarem. Nome e e-mail, vocês já recebem por e-mail um cupom de desconto para 10% na sua primeira compra. Falando um pouquinho do mercado do vinho, nós temos aí que tem uma pesquisa muito otimista em relação ao mercado do vinho. Apesar do Ministério do Desenvolvimento ter... Desistiu de impor a salvaguarda, que era a entrada de vinhos importados no Brasil. Isso foi muito importante para nós. E isso faz com que a gente tenha... O segmento tenha um crescimento que é bem satisfatório. No primeiro semestre de 2012, nós tivemos aí um crescimento de 15% em valor e 13% em volume. Temos aí a performance dos players, que são os vinhos, os países que mais importam para o Brasil, que estão aí em Chile, Argentina, Portugal, Itália, França, Espanha e os demais países em sétimo lugar. Falando um pouquinho da Bacos, a Bacos está no mercado desde 1968 com uma loja offline, uma loja física, que começou na cidade de Jardim, com uma pequena loja, onde vendia praticamente vinhos e alguns embutidos. Essa loja acabou fechando, ou melhor, abriram duas novas lojas e essa fechou. Então, nós ficamos com a loja da Shopping Guatemi e da Vila Boim e da Rua Sergipe. Nessa época, vendia-se basicamente vinhos e embutidos, mas havia uma procura muito grande por acessórios. A diretoria achou por bem fechar as outras lojas e se fixar numa grande loja que existe até hoje na Rua Sergipe, que é em Higienópolis. Essa loja passou a ter 500 metros quadrados aproximadamente e abrangeu os nichos. Nós passamos a vender vinhos, bebidas, delicatessen e acessórios. A Bacos Online surgiu em 2008. Qual foi a nossa necessidade? Por que nós entramos online? Havia uma necessidade, uma cobrança muito grande dos próprios clientes. Nós tínhamos uma assessoria de imprensa que divulgava os nossos produtos em revistas. E os clientes ligavam e perguntavam por que a gente não vendia online. Então, acabou que a gente achou necessário estar online. A concorrência também, na parte de vinhos, começaram a abrir muitas lojas de vinhos. Então, a Bacos é uma loja multimarcas e era necessário estar na web. E para isso, a gente precisava buscar fornecedores fortes no mercado. Pesquisar o que era ou não importante para a Bacos. Plataforma. Nós começamos um estudo a partir da plataforma. Na época, as pesquisas nos levaram a contratar a Ikeda, hoje Rakuten. Que tinha uma plataforma, e acho que ainda tem, uma das melhores do mercado. Não tenho tanto conhecimento em relação a outras plataformas. Mas a gente trabalha com a Rakuten já há quatro anos. Área de marketing. Na época, nós tínhamos uma agência que trabalhava conosco. Também, todos os prestadores de serviço da época, em 2008, eram indicados pela Rakuten. Sempre parceiros. Isso tudo veio evoluindo com o tempo, nesses quatro anos. Muita coisa mudou. Gerenciamento de risco, que a gente acabou ficando com a F-Control. E, nesses quatro anos também, o feeling pessoal da equipe é que é mais importante nisso tudo. Porque eles dão um gerenciamento. Mas, se você não tiver feeling, você acaba tendo uma quantidade muito grande de chargeback. A equipe de funcionários, nós optamos, na época, por começar a agregar funcionários comprometidos com que estivessem a fim de realmente entrar com esse negócio na web. Na época, eu era assistente da diretoria e acabei assumindo a gestão do e-commerce. E a parte de TI e assim vieram os outros funcionários e a gente fez a coisa bem caseira mesmo. Os desafios da integração de loja física e loja virtual são muito grandes. Mas, uma das coisas que a gente mais teve dificuldade foi a parte de ERP. Por quê? Porque nós tínhamos um ambiente em DOS e esse ambiente não integrava de forma alguma com a nossa plataforma. Então, tudo que a gente fazia manualmente dentro do nosso ERP, era necessário fazer dentro da parte do administrativo da Ikeda. Isso fez com que a gente tivesse grandes dificuldades no início. Em seguida, nós resolvemos fazer a mudança, quase que dois anos depois, quando houve uma mudança totalmente voltada para a internet, pesquisado no mercado, uma empresa que tivesse uma ferramenta que integrasse com o sistema da Rakuten. Encontramos a KPL. Aí a gente tem outras dificuldades. Você integra a parte online e tem dificuldade na parte física. Isso foi um entrave muito grande no início dessa integração. E que hoje, a gente já, salvo alguns percalços, a gente tem uma integração, inclusive de estoque, bem completa. Os colaboradores. Quando eu digo colaboradores, você quando tem uma loja física e você vai e quer entrar na internet, esses colaboradores, esses funcionários da loja física, eles entendem aquilo como uma concorrência. Então, é bem complicado você agregar isso e fazer que entre na cabeça das pessoas, que aquilo vai ser mais um modelo de negócios, vai ser mais uma porta, vai ser mais uma vitrine para a loja offline. O mix de produto também é um desafio, porque a Bacus tem aproximadamente 11 mil itens, entre acessórios, que são a maior quantidade, vinhos, bebidas e delicatessen. O que escolher para levar para a web? Na época, nós achamos que a gente tinha que vender tudo na web. Vender tudo. Vamos vender tudo. Vamos vender lençol, vamos vender toalha de banho. Não é nada disso. Você tem que sentar e ver o que é melhor, o que você tem de maior estoque, o que você tem condições de reposição mais fácil para você atender o cliente. Isso tudo a gente foi mudando com o tempo. E a parte crucial, que é logística. Operadores logísticos, embalagem, armazenamento, tudo isso a gente teve uma série de entraves no início da operação. O que a Bacus tem de inovação no mercado do vinho? Nós temos muitos concorrentes no mercado do vinho. Muitos. A concorrência é muito grande, todo dia abre loja, todo dia fecha loja. Porém, a Bacus tem algumas vantagens. Nós somos uma loja multimarcas. Nós temos aproximadamente 40 fornecedores que fazem questão de ter seus produtos vendidos na Bacus. Por ser uma loja de tradição, por ser uma loja considerada como mercado do luxo. Então, alguns fornecedores fazem questão de ter seus produtos na nossa loja. O relacionamento com os fornecedores é extremamente agradável. Eu diria agradável porque os fornecedores vão lá mais como amigos do que como próprios fornecedores. A Bacus, por ter 44 anos no mercado, ela tem uma relação de amizade com seus fornecedores. E o estilo de loja, a tradição, isso tudo faz com que a gente seja uma loja diferenciada. Nós temos os quatro nichos, que são a Bacus Vinho, a Bacus Casa, a Bacus Bebidas e a Bacus Delicatessem. Na Bacus Vinho, são mais ou menos 1.500 rótulos de vinhos. Na Bacus Casa, aproximadamente 6.000 itens. Na Bacus Bebidas, nós temos tanto bebidas nacionais como importadas. E a parte de Delicatessem, que você encontra de tudo, de salgado a doce. Atendimento. O atendimento, desde o início, como eu entrei no e-commerce desde o começo, eu fazia, sempre foi quem fiz o atendimento dos clientes na parte de telefone, de atendimento do telefone mesmo com o cliente. O cliente liga e fala com você. E nós temos três canais diretos, que é o atendimento, que é um e-mail de atendimento, onde os clientes entram no próprio site, do próprio site eles fazem um e-mail, esse e-mail cai, esse e-mail do atendimento. O telefone, que é um telefone direto. O Skype, que são os três canais mais próximos que a gente tem com o cliente. A fidelização, como é que a gente faz a fidelização do cliente? Além de campanhas, de cupons, de aniversário, cupons de desconto, nós temos uma relação muito próxima com o nosso cliente. Ele acaba se tornando um amigo. Então, nesses quatro anos, nós conseguimos uma boa carteira de clientes, onde a gente sabe que o cliente, o seu Vitório, ele vai ligar quando a gente fizer uma promoção, ou quando a adega dele estiver com poucos vinhos italianos, ele vai ligar. Quando vai sair uma promoção de vinhos italianos, nós temos como ligar para alguns clientes, e assim a gente vai fazendo uma relação com o cliente. E nesses quatro anos, nós fizemos uma boa carteira de clientes que são fiéis, e que estão sempre fazendo compras conosco. Existe um projeto para que a gente faça essa parte de atendimento ao cliente, terceirizado. Esse projeto não foi ainda implantado, a própria Enext nos sugeriu, porém, ainda existe essa relação entre a Bacos e o cliente, e que faz com que a gente tenha até uma certa dó do próprio cliente de não atendê-lo mais. Nosso nicho, o nosso comércio é muito específico, o cliente liga para saber sobre uva, sobre harmonização, e a gente tem que ter o respaldo de uma pessoa que tenha conhecimento na área. Como diz o Celso, meu parceiro de e-commerce, eu sou o botão comprar hoje da Bacos. Com a recém-construtoria da Enext, houveram várias mudanças internas. E uma delas foi qual seria a estratégia que a gente iria usar para melhorar o nosso e-commerce. Uma delas era a ideia de que ficaria-se uma gerência geral e alguns assistentes. Nós preferimos dividir a gerência, o que foi excelente. Eu digo que hoje a gente está, sim, no caminho certo. Existe a gerência de marketing, que é feita pelo Celso, e eu faço a parte operacional e atendimento ao cliente. Porém, essas gerências, elas são muito bem... Existe uma harmonia muito grande entre a gente. Nada que o Celso faça que eu não saiba, nada que eu faça que o Celso não saiba. Ou seja, a gente sabe que as nossas responsabilidades são determinadas, porém, a gente não faz nada sem que o outro esteja junto. E existiu uma harmonia muito grande, uma parceria muito grande, e isso foi muito bom. Além de ser saudável, foi bom para o crescimento do e-commerce. As estratégias multicanal, que é e-mail marketing, Facebook, blog. Nós temos um blog onde nós colocamos receitas, harmonização, notícias de vinhos, artigos sobre uvas, sobre terroir, sobre uma série de coisas que vai para o nosso blog. O Face também, que o Celso alimenta com as nossas promoções. A gente tem uma quantidade de fãs bem grande, que curtem o que a gente coloca. Então, tem sido bem legal. A gente não vende através do Facebook, porém, a gente tem os clientes que estão lá e que são nossos clientes. Algumas parcerias com os nossos fornecedores, que eles participam efetivamente nas nossas campanhas de e-mail marketing. Então, se a gente quer fazer um determinado e-mail sobre algum produto específico, a gente conversa com o fornecedor, ele abraça de boa. Por que que nós escolhemos trabalhar com pouco, não trabalhar com todos os produtos da loja? A gente procurou trabalhar com produtos de maior volume, com produtos de casa ligados a bar, ligados a enogastronomia, ligados a vinhos. Nós temos uma estimativa de faturamento da Bacos em 30% da loja física. A gente espera que isso mude nos próximos anos. Nós somos uma loja muito nova. Já nesses anos anteriores, a gente deu muita cabeçada em coisas que não deveríamos ter feito e a gente vai aprendendo com a experiência e com a ajuda de parceiros, como a Enext. E a gente acha que isso vai mudar e que a gente tem condições de crescer e mudar esses números. Mesmo porque é uma tendência de mercado mesmo que as lojas offline se tornem mais showroom do que propriamente loja de vendas. A Bacos, além de ser um comércio, ela atua com importação. Alguns produtos de casa são de importação própria. E nós temos dois Prosecos, que são italianos, que nós importamos há mais de quatro anos. Um deles tem a nossa marca. E eles são os campeões de vendas da loja, porque nós vendemos em torno de 8 mil a 10 mil garrafas por ano, principalmente do Proseco de Baco. Qual é o retorno financeiro de uma loja online? O retorno financeiro de uma loja online, para nós, analisando friamente, é muito complicado, é muito difícil você avaliar o retorno imediato. São anos e anos e anos de luta, porque a gente vai se aperfeiçoando e vai melhorando a performance, e mostrar os seus produtos na web, e mostrar que aquele produto é realmente bom, mostrar que a sua loja é uma loja confiável, com ferramentas que a gente tem hoje na web, e mostrar na entrega do produto, na sua seriedade do mercado. A Bacos tem essa loja física por trás, e isso faz com que nos tornemos um pouco mais, vamos dizer assim, a gente tenha uma credibilidade no mercado. Falando um pouquinho de entrega, a nossa entrega é prevista na cidade de São Paulo em 48 horas, mas nós temos um delivery excepcionalmente eficiente, e que normalmente em 24 horas o cliente está recebendo o produto. A Bacos online se tornou mais uma vitrine para a loja offline, e isso fez com que o crescimento da loja offline crescesse em aproximadamente 40% do seu faturamento. O perfil dos nossos clientes é bem variado. Nós temos clientes que vão à loja física e que acabam depois comprando online, mesmo ele morando, às vezes, na rua da loja. E temos aquele cliente que olha no nosso site, mas que faz questão de ir à loja e ver o produto. Então, isso tudo torna uma variedade muito grande, um perfil muito diferenciado dos clientes. Novamente, não se esqueçam, façam seu cadastro e recebam o seu desconto. Muito obrigada. 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 Aplausos Obrigada. 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 Obrigada.